Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui vai ser para apresentar uma configuração de PC para você fazer a sua live stream sem perder desempenho, ter os seus jogos rodando ali, virando os 60 frames por segundo ou até mais, dependendo do jogo. Principalmente rodar os jogos que são mais streamados, League of Legends, S Global Offensive, Dota 2, WoW, mais o que? Overwatch, esses jogos assim. Mas obviamente, apesar dela ser específica para live stream, você vai também conseguir rodar os jogos atuais muito bem. Como o live stream puxa muito de processador, eu tive que colocar uma placa de vídeo um pouquinho inferior para não passar muito do orçamento que foi previsto de R$4.200, e eu acho que ficou uma configuração muito boa e com certeza vai garantir aí que a sua live stream não perca desempenho e fique de boa para você fazer a sua live. Importante frisar também que para ter uma live stream boa, fluida, você vai precisar de uma internet de boa qualidade, principalmente em termos de upload. considera-se razoavelmente bom uma velocidade de upload acima dos 5 MB. Então é isso, espero que esse vídeo ajude e lembrando que no final eu faço um resuminho, mostro uma lista de todos os componentes, faço algumas modificações para poder reduzir esse preço também, esse preço final que foi de R$4.200. Beleza, sem mais, fique aí com os componentes da configuração. Então pessoal, antes de começar aqui falar um pouquinho sobre o primeiro componente que vai ser o processador, queria só lembrar uma coisa aqui para vocês, avisar que nessa semana vai ser a semana de orçamentos. Então, além dos outros vídeos que a gente tem normalmente pela semana, PC do inscrito, setup do inscrito, nós vamos ter mais vídeos extras, nesse caso, de orçamento. Eu já tinha prometido isso a vocês há um tempinho atrás, eu fiz uma enquete, e vocês aprovaram a ideia, se não me engano, 85% do público queria que tivesse uma semana só com orçamentos, mas eu vou tentar não deixar de postar também outros vídeos, até porque começa a ficar cansativo você ter vídeos no mesmo formato com maior frequência. Bom, dado o recado, vamos aqui, o processador da configuração será um i7 Skylake 6700, o socket dele é o LGA 1151, então você precisa de uma placa-mãe com o mesmo socket para que a compatibilidade seja aceita. Eu sempre lembro isso nos meus vídeos, galera, porque a todo momento está entrando gente nova, e eu recebo muita mensagem do pessoal colocando lá o orçamento e colocando processadores com socket diferente. Isso acontece mais com processadores da Intel, até porque, sei lá, em 4 anos, eles mudaram 3 vezes de socket. Mas enfim, vamos continuar aqui com as especificações. Esse processador, ele tem litografia de 14 nanômetros, o clock base dele é de 3.4 GHz e o turbo vai para 4.0 GHz. O TDP é de apenas 65 watts, um excelente trabalho da Intel. Lembrando que essas e outras informações vocês podem encontrar no site arc.intel.com, que é o site oficial onde a Intel disponibiliza lá as especificações dos produtos dela. Outro detalhe também é que esse processador aqui, ele já vem com o cooler box, então você já tem a dissipação padrão da Intel, e para essa configuração aqui, eu não achei necessidade de a gente estar adicionando um air cooler ou um water cooler. Sobre os valores que eu encontrei desse produto, vocês conseguem ver na caixinha logo abaixo, na parte inferior esquerda, eu coloco também os valores de Portugal e dos Estados Unidos. A placa-mãe da configuração vai ser uma ASUS H170M Plus BR. É uma placa-mãe intermediária para os processadores Skylake. Ela vem com o chipset Intel H170, que traz alguns bons recursos. Ela tem suporte a até 64 GB de memória, sendo elas do tipo DDR4. Além disso, ela conta com uma ótima placa de som on-board, interface M2, que serve para você colocar um SSD compacto. E a placa também tem um recurso bem interessante, que se chama Fan Expert 2 Plus, que é basicamente um controle avançado de ventoinhas. Dessa forma, você pode reduzir a rotação dos fãs, trazendo menos ruído. Na parte de trás da placa-mãe, no painel, nós temos dois USBs 3.0 mais dois USBs 2.0. Tem uma entrada que fica ali do lado do HDMI, que se chama USB Type-C, que é um outro tipo de conexão USB que proporciona alta velocidade, no caso, até 5 Gbps, além de ser 3 vezes menor que a porta USB tradicional. Provavelmente é um recurso que atualmente você não vai usar muito, mas quem sabe no futuro pode ser um diferencial. O valor dela aqui no Brasil, que está um pouquinho caro, você encontra ela por R$ 600,00 no preço de boleto bancário, mas para quem não se interessou tanto assim pelos recursos dela, tem como alternativa a própria placa-mãe da ASUS, a H110M CBR, que está custando na faixa de R$ 450,00. Para a memória RAM, que é a memória dinâmica do nosso computador, galera, ela vai ser preenchida pelos nossos programas e também jogos, tudo o que a gente for mexer no sistema operacional vai precisar ser alocado na memória RAM por uns instantes, mas esses dados, ou quando você fechar um certo programa, ou então quando você for reiniciar o PC, eles vão ser apagados, diferentemente do HD, que funciona como um armazenamento. E para essa configuração, galera, como vai ser uma configuração para streamar, normalmente os programas que você utiliza para fazer stream, eles necessitam de bastante espaço na memória RAM. Eu mesmo tenho 8 GB apenas, e às vezes quando eu vou streamar, dependendo do jogo, esse valor começa a exceder e aí eu tenho as travadinhas na hora de streamar. Por isso que nessa configuração, vamos colocar aqui dois módulos de 8 GB cada um, totalizando 16 GB de memória RAM, que é o suficiente atualmente para rodar qualquer tipo de jogo em Full HD. São memórias do tipo DDR4 com clock de 2.133 MHz. Na verdade, esse é um kit que vem com duas memórias e no caso, ele está saindo aqui no Brasil por R$ 450,00 preço no boleto bancário. Agora sim, para armazenar os nossos jogos, nossos programas e todos os arquivos do sistema operacional, temos aqui um SSD. Vejam que aqui nós temos mais espaço, né? Temos ali 240 GB de espaço nesse SSD. Claro que HDs convencionais, eles tendem a ter mais espaço, mas por terem partes mecânicas, eles têm um tempo de leitura e gravação muito abaixo do SSD. E hoje em dia, por experiência própria, eu recomendo para todo mundo pegar um SSD, nem que vocês vejam um SSD de 120 GB, instar o sistema operacional nele, um ou dois jogos que você mais joga é o suficiente de espaço que vocês vão notar a diferença de desempenho. Vai ser absurdo a velocidade com que abre os arquivos e até mesmo para carregar os jogos é bem mais rápido que um HD convencional. E na minha opinião, vale a pena deixar de ter um pouquinho mais de espaço para ter um desempenho melhor. E vejam que antigamente o SSD era um item bem caro e agora não. Agora você pode encontrar SSDs como esse aqui que é de 240 GB por 370 reais que é basicamente cerca de 100 reais mais caro que um HD de 1 TB. E claro, se você não quiser abrir mão do espaço você pode utilizar os dois, nada impede de você usar o SSD apenas para o sistema operacional e fazer a instalação dos jogos no HD. para a placa de vídeo eu escolhi colocar uma GTX 950 que é uma placa de vídeo de entrada ela não tem um desempenho tão bom assim mas é bem suficiente para rodar os jogos pelo menos em Full HD acima dos 60 frames por segundo principalmente os jogos que eu citei no começo do vídeo que são os jogos que a galera mais extrema. Mas é claro recentemente na semana passada teve o lançamento da 1050 e da 1050 Ti é importante deixar que elas entrem no mercado para a gente ver se realmente vai ter uma redução de preço nessas placas de vídeo mais de entrada ou até mesmo quem sabe vocês não consigam pegar uma GTX 1050 no preço daqui da GTX 950 por isso que é importante esperar aguardar que cheguem os primeiros modelos de 1050 e 1050 Ti aqui no Brasil. Bom, o modelo que eu escolhi aqui foi da EVGA é o modelo mais básico apesar de ter um overclock de fábrica que chega ali no caso do Boost a 1317 MHz ela não é um modelo com dissipação diferenciada ela tem aquela dissipação single fan mais comum mais padrão mas é claro devido ao overclock ela vai ter um desempenho mais alto e também é bem provável que a EVGA tenha feito algumas modificações no PCB nos componentes eletrônicos da placa e com isso você consiga subir ainda mais os clocks o TDP da GTX 950 é de 110 watts esse TDP ele é o TDP de referência eu não sei se esse modelo aqui ele tem um TDP a mais consumo de energia das placas eles podem mudar conforme a marca a fabricante da placa de vídeo mas ela tem apenas uma entrada para você conectar o cabo PCI Express e seis pinos da fonte então eu creio que o TDP esteja mesmo nessa faixa aí de 110 watts a GTX 950 ela tem 768 núcleos muda esse modelo aqui ele tem 2 GB de memória VRAM esse valor realmente pode ser pouco mas eu acho que para o objetivo desse PC que é rodar os jogos mais streamados 2 GB de VRAM são suficientes a largura de banda da placa de vídeo é de 128 bits e o clock de memória é de 6600 MHz bom o preço que eu achei dessa placa de vídeo foi de aproximadamente 650 reais para esse modelo aqui existem modelos de GTX 950 você pode encontrar até mais barato e obviamente existem modelos mais caros que tem a dissipação um pouquinho melhor um suporte mais alto para overclock entre outros recursos a fonte da configuração vai ser uma novidade aqui pelo menos nos vídeos que eu faço de orçamento que é uma fonte da marca Be Quiet Silent Wings de 500 watts de potência essa fonte ela tem C80 Plus Brose o cabeamento dela é fixo é uma fonte bem simples chegou no mercado brasileiro há pouco tempo creio eu e ela veio competindo com a CX500 a XFX Smart Series de Ketswotts e todas essas fontes nessa faixa de preço sobre a qualidade dela eu achei apenas um review na internet que é do Tech Power Up pelo menos no review deles a fonte se saiu bem o diferencial dela é quanto ao silêncio da ventoinha essa fonte realmente produz pouco ruído fazendo jus ao nome Be Quiet que seria traduzindo para o português fique quieto para quem quiser ver o review completo dela vou deixar o link aqui na descrição o artigo está em inglês mas vocês podem utilizar o Google Tradutor para poder entender um pouquinho sobre essa fonte o preço dela no Brasil 300 reais preço de boleto bancário para finalizar com os componentes temos o gabinete da marca Rio Toro que é uma marca também recém lançada no mercado brasileiro modelo ACR 480 que é um gabinete bem simples o design dele é bem simples não chama muito a atenção mas é um gabinete que tem uma estrutura muito boa a qualidade do material também é excelente e para a gente não ficar perdendo tempo eu vou indicar que vocês assistam um review completo dele no canal do Emerson BR vou deixar o link aqui na descrição ele fez um review bem completão mesmo vale a pena assistir o valor desse gabinete que eu encontrei aqui no Brasil foi de 280 reais e a escolha dele foi realmente por ser um gabinete bem simples porém bastante eficiente no cable management e na refrigeração nesse último slide temos a lista de peças eu coloquei os valores de todos os componentes da configuração e eu também estou incluindo o valor de frete que é totalmente arbitrário beleza galera eu coloquei ali 150 reais a mais na configuração justamente para ter essa coerência quanto ao frete no total essa configuração sai por 4.100 reais obviamente você pode estar economizando em alguns componentes mas por outro lado perde desempenho uma questão que de forma alguma eu abriria a mão seria do i7 como processador para você streamar com boa qualidade você vai precisar de um bom processador galera não tem como se você colocar um processador mais fraco é capaz de você não conseguir streamar com boa qualidade gráfica acredito que no geral tem 3 componentes que poderiam ser alterados aqui para poder economizar um pouco de grana que seria uma placa mãe de H170M para H110 daí você já economizaria 150 reais a fonte que você poderia optar por uma EVGA de 430 watts ela vai segurar a configuração de boa e por fim o gabinete que não muda desempenho obviamente então eu acredito que seriam esses 3 componentes que eu faria alguma alteração para poder reduzir o valor fora isso eu acho que não vale muito a pena para o propósito desse vídeo então é isso galera encerro por aqui o vídeo se você gostou deixa o like também deixa nos comentários algumas sugestões algumas críticas o que vocês quiserem expor no comentário eles estão aí para isso para a gente trocar uma ideia mesmo e as redes sociais vão estar passando aqui embaixo qualquer coisa se vocês quiserem tirar uma dúvida entrar em contato comigo pode me seguir no twitter mandar uma mensagem privada por lá que eu vou estar respondendo assim que eu puder um abração a todos tamo junto fiquem com Deus fui